Olá pessoal, aqui é o Vitor. E hoje eu vou renovar um vídeo que eu fiz há algum tempo atrás para você, só que eu não fiz da maneira como eu vou te mostrar aqui hoje. Nesse vídeo você vai aprender a retirar de uma forma muito fácil o fundo de uma imagem, tanto pelo computador como pelo celular, que você pode utilizar depois em outras montagens interessantes. Dá para você fazer uma montagem no Instagram, você pode fazer uma montagem no Canva, eu já te ensinei a usar o Canva aqui, na minha opinião, para quem é amador em termos de edição de foto, o Canva é o melhor sistema para edição de fotos hoje em dia, então se você não tiver conhecimento nenhum em design, você pode utilizar o Canva para poder colocar a sua foto sem fundo e colocar onde você quiser, fazer qualquer montagem que você queira. Só pelo tamanho desse vídeo que você percebe que é um vídeo curto porque é muito fácil de fazer. Antes de eu ir para o computador e compartilhar a tela, eu só vou pedir para você se inscrever aqui no canal e apertar no sininho para receber as notificações e estar na frente da concorrência toda vez que eu lançar um vídeo novo. O canal está crescendo e toda vez que o canal cresce mais, mais conteúdo gratuito eu trago para você. Além disso, você pode seguir a gente lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo os endereços, caso você queira bater um papo diretamente com a gente por lá, mandar um direct, tirar uma dúvida ou até lançar uma ideia. Agora eu posso sair dessa tela e a gente vai para o computador, que eu vou te mostrar aqui o passo a passo para você poder retirar o fundo de uma imagem de uma forma muito simples. Pronto pessoal, vamos ver que é ridiculamente fácil tirar o fundo da foto. Vou aqui para o cantinho da tua tela e a gente vai entrar nesse site aqui, remove.bg, que é remova.background, que é fundo em inglês. Eu já te ensinei inclusive a fazer com o celular, com a minha amiga Gil, se você quiser ver esse passo a passo aqui, que é exatamente igual a desse vídeo aqui, só que eu vou deixar mais um pouco detalhado. Vou deixar aqui no card para você ver como é que a Gil tira com o celular dela. Mas esse vídeo aqui dá para acompanhar por aqui porque é exatamente igual. Então olha só pessoal, primeiro entenda que é gratuito, é 100% gratuito, mas tem preço. Então eu vou te explicar a diferença também, para você entender melhor tecnicamente falando. Então eu vou clicar aqui para fazer o upload da imagem, você pode arrastar a imagem. Eu te juro que da maneira fácil pelo Windows 11 eu não consegui fazer arrastando. Eu vou normalmente clicar mesmo, então eu vou clicar aqui. Eu vou escolher primeiro essa imagem que tem baixa resolução aqui. Eu vou clicar em cima dela. Eu sei que tem baixa resolução porque eu mesmo fiz a imagem. Vai ver que ele já tirou o fundo para mim, tirou super rápido. E aqui ele coloca o download que é o gratuito e o download em alta definição. Olha só, já tem uma diferença. Apesar da imagem ser com baixa resolução, eu tenho uma diferença pequena aqui. Vou baixar aqui, vou clicar em download. Vou baixar essa foto. Então é sem fundo. Percebe que o arquivo é PNG, o PNG é sem fundo de verdade. Então foi uma sem fundo. Agora eu bora testar com outra. Vou clicar aqui de novo. E eu vou testar com essa aqui que tem uma resolução maior. Estou usando inclusive a camisa do nosso parceiro aqui do Conta Simples que mandou gratuitamente para nós uma camisa aqui que eu fiquei super feliz. Mandou porque eles são parceiros nossos. Olha só a diferença, galera. Perceba que aqui eu tenho uma em alta resolução e aqui eu tenho uma resolução baixa. Bora baixar aqui que é da resolução baixa. Tá com a camisa. E cara, tipo, quando tu clicar aqui ele vai te pedir para pagar. Ainda bem que pelo menos com a resolução baixa ele te deixa utilizar. É claro, tem aqui um crédito. Você pode entrar com um crédito gratuito. Um crédito é igual a uma foto. Mas se você for aqui em preços, você vai ver que ele tem aqui o gratuito que você usa normal. E com alta resolução você vai fazer para cá. Por que tem essa diferença, galera? Se você for fazer um post, por exemplo, de Instagram, que a resolução é mil por mil. E, pô, eu estou usando uma foto de 500 por 500, já é metade do post. Então, pô, eu vou colocar uma foto ali no meiozinho e vai ficar legal. Então, meu tamanho total é 1080 por 1080, que é o tamanho do Instagram. E eu vou colocar a minha foto lá. Bora fazer esse teste agora? Você vai ver que vai funcionar bacana no post de Instagram com a foto gratuita. Bora lá, vou pegar aqui, post de Instagram. Para quem não conhece, tá? Esse aqui é o Canva. Canva.com já te ensinei a usar o Canva, apesar de eu usar aqui de novo. Se você quiser ver mais detalhes sobre ele, link aqui na descrição e no card também. E a gente vai falar um pouquinho sobre Canva agora. Vai lá. Canva.com, vou criar aqui um design gratuito, post para Instagram. Vê que é 1080 por 1080, né? O tamanho do Instagram. Eu vou fazer o upload agora dessa imagem. Uploads. Vou clicar aqui em upload. E eu vou escolher essa imagem, tá? Vamos lá. Pronto. Aqui eu já estou com a imagem com fundo transparente, ó. Então, eu posso clicar em cima da minha imagem. Você percebe que a imagem, depois que ela é carregada, ela está carregando aqui, ela vai ocupar um bom espaço lá dentro, tá vendo? Não vai ficar tão ruim. Vai ficar um negócio legal. Então, para esse tipo de tamanho aqui é bacana. Agora, se você for ampliar a imagem, vai ver que ela vai ficar um pouquinho distorcida já, tá vendo? Só que não fica tão distorcido. Então, para posts de Instagram, para coisas que você quer fazer, posso adicionar em fundo, inclusive, tá? Bora pegar aqui um template. Pegar esse cara aqui, ó. Tá. Pegar esse cara e pegar de novo a minha foto aqui, ó. Tu vai ver, ó, que a foto já está com fundo transparente, tá? Vai funcionar legal. Só que, é... Num post de Instagram, ela funciona bacana. Agora, se você quer fazer uma impressão, quer fazer uma thumbnail de um vídeo, aí tu vai ver que não vai ficar tão legal, tá? Por que que não fica tão legal, pessoal? Porque a imagem tem uma resolução baixa. Então, vai ficar bacana você tirar o fundo, vai ficar legal para você colocar de avatar no Instagram, vai ficar legal para você fazer um post de baixa resolução. Ah, agora eu vou usar um post gigante, eu quero fazer um outdoor, né? Então, ah, um post de Instagram tem mil por mil, mas o outdoor precisa de uma imagem gigante. Aí sim, você vai ter que pagar. Qual é a prerrogativa desse pessoal aqui, galera? Inclusive, a prerrogativa deles é parecida com a minha. Aqui a gente trabalha, por exemplo, com o Easy Gestor, que é o nosso software de gestão. A gente ajuda, inclusive, a desenvolver o Easy Gestor. Para quem não emite nota, para quem quer só controlar estoque, quem quer fazer controle da própria empresa, o Easy Gestor é gratuito. Ah, mas eu preciso emitir nota. Emite nota tem um pacote que é gratuito, mas quando você passa de uma certa quantidade de nota, você tem que pagar. Por quê? Porque a empresa já está faturando. Então, se eu sou um designer, eu vou cobrar por esse meu serviço. E eu posso, inclusive, pagar para o software aqui, que no caso remove o background, o fundo. Então, se eu quiser ter essa facilidade, descobram também. Apesar de que em baixa resolução é gratuita. Pessoal, espero ter ajudado. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificações. Siga a gente no Instagram para a gente bater um papo direto por lá. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço e até a próxima.